Olá sobreviventes, hoje eu decidi jogar novamente em servidores brasileiros do DayZ E dessa vez algo inesperado aconteceu Um jogador chamado Bob começou a eliminar diversos players Então ele foi denunciado aos ADMs do server e foram atrás dele Mas quando chegaram lá, não esperavam quem seria este suspeito Então já deixe o like e se inscreva no canal e vamos para onde tudo começou E nós nascemos aqui perto do mar e com alguns poucos itens no inventário Então já organizei ali minhas coisas e continuei seguindo para a cidade mais próxima E bem ao nosso lado já havia um porto cheio de containers Então eu decidi passar lá para a gente tentar pegar alguns itens iniciais E depois continuar seguindo para a Cherno que ficava bem ao lado E depois de caminhar um pouco eu vi um corpo bem ali na beira do mar E seria muito bom se ele tivesse comida Porque nesse servidor aqui achar alimento não é tão fácil Pois tem muita gente jogando Então geralmente a galera não deixa nada para trás E agora que eu já estava aqui no porto eu decidi olhar os containers Que geralmente tem chance de dropar muita coisa útil como equipamentos, roupas E os containers militares podem dropar até armas E olha só o que a gente encontrou O melhor capacete do jogo E é por isso que eu sempre gosto de dar uma olhada aqui Antes de ir para a cidade Então eu olhei mais alguns lugares ali e não achei nada E eu decidi continuar seguindo para a base militar Que ficava bem aqui do lado E normalmente aqui é um lugar que muitos jogadores passam Então eu precisava ficar muito atento E depois de encontrar esse sobrevivente eu decidi continuar seguindo Porque realmente já estava tudo lootado Então a única opção da gente encontrar itens Era na cidade que ficava logo ali na frente E eu olhei algumas casas aqui em volta e não encontrei nada muito útil Além dessas shotguns sem munição E bom, decidi vir aqui na delegacia Porque era o lugar perfeito para a gente encontrar armas, munições e também equipamentos Infelizmente o zumbi bugou dentro da parede E eu não consegui pegar o colete dele E bom, quando eu estava subindo as escadas Eu vi algo que me preocupou bastante E pelo jeito alguém já passou por aqui E deixou o resto do corpo de alguém E também levou tudo de útil que tinha Ah, quer pegar na crocô de lá? Que nem safadinho? Que isso? Ah, olha só Bom pessoal, nos próximos minutos eu basicamente lootei o resto da cidade Encontrei alimentos e também algo que mudaria bastante a nossa vida daqui pra frente Que era um colete e também uma munição da nossa shotgun Assim eu decidi meter o pé dessa cidade e continuar seguindo para o aeroporto de Balota Porque lá tem algumas tendas militares e seria muito bom se a gente encontrasse mais algumas armas por lá E agora eu precisava tomar muito cuidado porque todos os jogadores que saem da cidade vêm pra cá Então a chance de ter alguma coisa era baixa mas eu precisava arriscar Principalmente porque eu só tinha uma munição de 12 E bom, na hora que eu cheguei eu já vi um zumbi bem ali no chão Então eu puxei minha 12 e fiquei muito mais esperto E como a minha arma era de curta distância eu decidi aproximar aqui Mesmo tendo um tiro eu confiei na minha mira e vim verificar se tinha algo pra trás Ou até mesmo se tinha alguém por aqui E nessa segunda parte aqui também havia uns zumbis caídos Então com certeza alguém estava muito perto da gente E eu precisava ficar muito atento porque o cara poderia estar a poucos passos na nossa frente Então eu ignorei o resto das casas e continuei seguindo pra gente tentar encontrar quem passou por aqui E logo ali na frente eu vi alguém correndo Não sei se vocês conseguiram enxergar lá de longe Esses demais eram dois jogadores E o problema disso era que eu só estava com uma munição de 12 Então eu precisava fazer um milagre aqui E aí E aí E nesse momento eu me compliquei bastante porque o cara entrou dentro dessa casa aqui e se eu fizesse qualquer movimento ele iria me escutar e sinceramente já até estava pensando que ele realmente me escutou e bom, o nosso maior problema era que o amigo dele estava por aí nas redondezas e eu estava aqui parado sem praticamente nenhum cover feito um cone então eu não queria arriscar e me mexer e o cara escutar a gente e nós perdemos a oportunidade de pegar ele desprevenido E a nossa maior preocupação agora era com o amigo do cara que a gente bateu porque com certeza ele comunicou pra ele onde eu estava ou até mesmo ele só escutou o tiro e veio aqui pra perto e aí 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 E galera, na hora dos tiros eu fiquei bem desesperado lá, porque eu não fazia ideia de onde que o tiro tava vindo O cara foi muito esperto, ele entrou nos arbustos ali, o que deixou ele muito camuflado, mas eu consegui acertar o tiro nele mesmo assim E bom, nesse momento aí eu tive bastante azar, porque a nossa Scorpion simplesmente bugou e não tava desemperrando de jeito nenhum Então eu decidi ir lá lutear o corpo do segundo cara pra gente ver se ele tem algo que presta E como a Scorpion não desbugou de jeito nenhum, eu precisei deixá-la pra trás pra desocupar espaço E como ela tava desse jeito aí, ela não seria nem um pouco útil nas nossas mãos O problema é que eu tava com muita munição dela e foi bem triste, porque ela seria uma arma que iria ajudar bastante a gente E após essa tensão toda, chegou a hora de meter o pé daqui de balota e continuar seguindo pra próxima cidade Tchau, tchau Tchau, tchau E galera, já tinha andado bastante pelo mapa, eu encontrei alguns poucos itens ali, mas eu ainda não tava muito bem equipado Então eu decidi passar em uma área que tem várias construções do caçador E lá a gente poderia dar sorte de encontrar algo muito bom E eu mal cheguei no lugar e eu vi um cara de branco atravessando a rua ali, indo pro meio da floresta Então eu decidi ir atrás dele, porque seria melhor do que a gente perder tempo pegando só o resto que ele deixou ali nas casinhas Tchau 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 E ele parecia estar sozinho, mas eu ainda não tinha 100% de certeza disso, então eu fiquei dando algumas voltas ali E tomando bastante cuidado pra gente confirmar mesmo que ele não tá com mais ninguém E nesse momento eu precisava ser bem rápido aqui, porque como eu e ele tava com camisa branca A gente tá muito exposto aqui no meio dessas plantas Então eu peguei basicamente tudo que era de útil dele e ele tinha bastante comida Então isso aí não seria mais uma preocupação com a gente por um bom tempo E foi muita sorte eu ter pegado esse cara desprevenido, porque a munição que ele tinha na 12 ali era o suficiente pra fazer a gente cair Ainda mais que eu tava sem colete, porque os últimos jogadores que a gente enfrentou arruinaram ele E é por isso que você sempre tem que ficar atento quando estiver luteando o corpo de outro cara Como vocês viram aí, se eu ficasse mais alguns segundos eu com certeza teria ido de base Mas por sorte a gente conseguiu dar um HS no cara ali e garantir a outra kill E foi só falar que a gente precisava de um colete que tá aí ele, impecável, novinho em folha Enfim galera, eu continuei seguindo esse riacho aqui que nos levaria pra próxima cidade E sinceramente eu precisava encontrar uma sniper, porque essas armas que eu tô aqui Logo logo elas não vão ser mais tão fortes quando a gente subir um pouco mais pra cima do mapa E encontrar uns caras mais equipados E chegamos em Novisobor e eu já fui direto lutear algumas casas aqui do começo E depois fui lá na delegacia pra tentar encontrar munições ou alguma arma melhor E subindo as escadas eu vi uma pistolinha bem ali no chão e também uma folha de papel E isso indicava que alguém já passou por aqui recentemente E quando eu entrei nesse quarto eu encontrei a SSG82 Que é uma sniper não muito boa, mas pelo menos ela tem scope Então dá pra gente abater alguém à distância E agora eu já estava saindo da cidade e indo em direção a Starry Solver Lá tem uma base militar que geralmente tem algumas coesias interessantes E também tem bastante jogador por lá E se liga aí no que eu escutei bem quando eu tava indo Daí eu fui em direção aos tiros, mas eu fui contornando por cima Pra gente tentar pegar os caras que estão no morro de costas E por sorte a gente conseguiu pegar um cara bobeando E a SSG é uma arma bem ruimzinha Mas pra pegar os caras de lado assim ela é muito boa Porque o tiro dela é bem fácil de acertar E você tem que dar dois na cabeça ali só Então foi o suficiente pra gente conseguir matar um cara bem equipado E galera aparentemente o servidor caiu ou resetou Então eu voltei aqui E a chance do corpo do cara ter sumido era muito alta Mas foco na missão Eu continuei subindo ali pelo morro de cima Pra gente pegar a galera de costas Que provavelmente tava lá junto com ele Nessa hora eu dei uma volta gigantesca ali na base militar E cheguei nessa posição aqui Que dava pra gente ter uma visão melhor dos arredores Enfim após ter ficado ali 5 minutos e nada ter acontecido Eu continuei dando a volta pra gente tentar ver se o corpo do cara Que a gente abateu ainda tava lá E pelo jeito o corpo realmente sumiu E os caras provavelmente que também estavam aqui já meteram o pé Ou a gente só não encontrou eles mesmo E estava começando a escurecer Então eu decidi meter o pé aqui dessa cidade Até que de repente Eu não fazia ideia de onde que o tiro veio Então só correr ele pra cima Pra gente ter uma visão melhor E aí E aí E aí Bom galera, um pouco mais tarde eu ainda estava jogando no servidor e eu escutei um tiro bem atrás de mim. Então eu peguei os loots do cara que a gente acertou o tiro e eu continuei vindo pra cá até que eu escutei alguns passos bem do meu lado. E agora eu estava aqui na delegacia porque eu queria pegar um colete ou até mesmo mais munições da minha shotgun até que aconteceu algo muito inesperado. Opa Bob, tudo bom? É a DM aqui, mano. Não atira não. É a DM. Opa. Tudo bom, meu querido? Opa. Tudo bom. Opa, fala comigo. Opa. Bob, consegue entrar no nosso Discord lá na sala de espera na Tandimita DM sem deslogar do jogo, por favor? Por quê? É a verificação, meu querido. Mas por quê? Não, porque eu estou pedindo. Na denúncia a gente verifica o jogador. Entendi. Então vocês vão ter uma surpresa aí. Eu vou entrar aí. Ah, é tu, Peppers, pô. Exatamente. Eu não reconheço, eu não reconheci sua rede. Eu não reconheço, eu não reconheço, eu não reconheço.